Olá pessoal, tudo bem? Primeira sexta-feira do mês, dia 4 de outubro, e a partir de agora você acompanha comigo, Guilherme Pimentel, as principais notícias da semana do governo de Mato Grosso do Sul. Trabalho, transparência e gestão. Esse é o tripé que colocou o Mato Grosso do Sul como um dos estados finalistas na categoria Destaque e Crescimento do Prêmio Excelência em Competitividade. Essa categoria reconhece o nosso estado com o maior destaque no desenvolvimento das áreas de infraestrutura, segurança pública e sustentabilidade social, o que confirma que nosso modelo de gestão traz resultados positivos, gerando crescimento e empregos para todo o Mato Grosso do Sul. Pensando na qualidade de vida da população indígena e na proteção dessas populações, o número de conselhos comunitários de segurança nas aldeias vai dobrar em todo o estado, Em Dourados, nas aldeias Bororó e Jaguapiru, os grupos já estão trabalhando para discutir, analisar e planejar soluções de problemas comunitários de segurança, através do desenvolvimento de campanhas educativas. Segundo o último censo do IBGE, Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do Brasil, com mais de 73 mil pessoas de oito etnias. E você já ouviu falar em ecoterapia? Este método terapêutico que utiliza cavalos é realizado pelo Centro de Ecoterapia da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. A relação entre as crianças e os animais acolhe, aproxima e contribui para o desenvolvimento dos pequenos. Quer saber mais sobre este projeto da Polícia Militar? O link está na descrição do boletim, que está terminando aqui. Para você, um ótimo final de semana e até a próxima!